Está-te a ficar grandinho Já são chifres, o cheiro é mesmo assim Sou o Ruka, Ruka, Ruka Sou o Ruka Sou eu! O Ruka tem um convidado para dormir O Ruka e o Luís estão a brincar aos dinossauros Jantar, Ruka, jantar Gostaram da torta de Brontossauro? Uau! Muito bem, então os dois dinossauros vão brincar Mas não se esqueçam que deve estar a chegar alguém para levar o Luís O Luís não pode ficar mais tempo, por favor? Lamento, meninos, está a ficar tarde Daqui a nada são horas de dormir O Luís pode ficar cá a dormir? Por favor, por favor? Por mim pode ser, o que dizes? Claro, desde que os pais dele concordem Yeah! Viva! Está bem Boa noite, mamã Boa noite, papá Posso ficar? Yeah! Viva! Viva, viva! Vai ser como no campismo Podes ficar a dormir aqui ao lado do Ruka Eu gosto do campismo Como num casulo O Ruka achou que dormir no chão devia ser divertido Quero dormir no saco cama Não, eu gosto do saco de cama Luís é convidado, querido Ele é que escolhe primeiro Estão aqui as toalhas E uma escova de dentes novinha para o Luís Também quero uma escova nova Lamento, cavalheiro, só há uma escova nova O Luís pode usar a minha? Partilhar escovas de dentes não é boa ideia O Luís é o convidado É ele que leva a escova nova O Ruka não achava justo que fosse o convidado a ter as coisas especiais Eu quero o meu pijama de tigre Podes usar um dos pijamas do Ruka esta noite Eu durmo sempre com o meu pijama de tigre Quero ir para casa O Ruka não gostou nada de ver o Luís triste Queria pô-lo bem disposto Podes vestir o meu pijama de dinossauro Isso é muito simpático, Ruka Está bem para ti, Luís? O Ruka e o Luís arranjaram uma maneira de partilhar o pijama de dinossauro Ei, gosto desses pijamas Toca a dormir Boa noite, Ruka Boa noite, Luís Até amanhã Boa noite, papá Agora o Ruka e o Luís estavam os dois no campismo Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Jogos no parque Ruka Muito bem Muito bem Preparada, Rosita? O Ruka estava ansioso pela chegada da menina Ana que ia levá-lo a ele e aos amigos ao parque Olá, Ruka Olá, Luís Olá, Clementina Até logo, mamã Eu também No Ruka volta logo, fofinha Até logo, Ruka Até logo, querido Muito bem, vamos Até logo Ora, cá estamos Mara, Clementina Xavier Ema Ruka E Luís Tenham um jogo novo para vocês O Ruka estava curioso e excitado Os novos jogos da Ana eram sempre divertidos Eu vou ganhar Não, eu é que vou ganhar Sou o primeiro Experimente isto Foi divertido Muito bem, venham aqui todos, por favor Quem é que quer jogar o novo jogo? Sim Eu quero Ótimo Hoje jogamos em equipas Pode chegar na minha equipa Ainda não conhecemos as equipas É surpresa Vou pôr os nomes aqui e escolhemos as equipas Está bem? Sim A primeira equipa é Xavier e Ema Luís E Clementina O Ruka ficou decepcionado por não fazer equipa com o Luís Mara e Ruka Vamos fazer uma corrida de saquinhos Cada equipa pega num saquinho Clementina Clementina Xavier Isso dá uma ótima linha de partida Obrigada, Luís Obrigada, Clementina Como é que se joga? A corrida de saquinhos é assim Fazem-se turnos com o colega de equipa para os transportar E o primeiro saquinho a voltar à linha de partida dá a vitória Vou ganhar Vou ganhar Vamos ver Mara e Clementina e Ema Vão esperar para junto daquela árvore Logo que o vosso companheiro vos deu o saquinho Correm para lá Eu corro muito E eu ainda corro mais Muito bem, rapazes Preparados? Estão prontos? Partida! Vamos, Ruka! Força Ruka, volta para trás O Ruka estava tão concentrado que se esqueceu de passar o saquinho à Mara Espera, Ruka Ruka, volta aqui Viva! Ganhei! Ruka, esquece-se de mim A Mara tem razão Portanto, os vencedores são a equipa do saquinho amarelo A Clementina e o Luís Ganhamos! 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 O Ruka estava desolado porque tinham perdido por causa dele Vamos outra vez Sim! O Ruka gostou da ideia Ia ter outra oportunidade Boa! Desta vez vamos ganhar Boa! Olha o que eu sei fazer Uau! Isso pode fazer parte da nossa próxima corrida Mais alguma ideia? Podemos atirar os saquinhos pelo escorrega Isso é boa ideia Portanto, primeiro os saquinhos vão pelo escorrega Depois o companheiro caminha pelo bordo da caixa de areia E volta à linha de partida Boa! Desta vez começam as meninas Os rapazes esperam no fundo escorrega Preparadas? Estão prontas? Partida! É muito fácil Uau! 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 Vamos lá, Ruka! Afinal, não era fácil Mas o Ruka estava determinado Consegui! A equipa do saquinho verde é a primeira Desta vez ganham a Emma e o Xavier O Ruka estava satisfeito por ter atravessado a caixa de areia Já não se importava muito de não ter ganho a corrida Portaram-se todos muito bem na corrida dos saquinhos Tenho uma surpresa Pensei que iam gostar de outros saquinhos Gomas! As gomas são de facto a guloseima preferida do Ruka E sabia de mais alguém que também as adorava Ruxita quer? É! Primeiro temos de correr Preciso da tua bola E tu vais para a tua caixa de braquetes O Ruka queria ensinar à Rosita o novo jogo que tinha aprendido Tu dizes partida Está bem Partida! Dá a bola à mamã Ganhamos! A nossa equipa ganhou! Yeah! Uma para ti Outra para mim E para ti Obrigada! Foi uma corrida divertida Vamos fazer outra vez? Não podemos! Por que não? Porque não há mais gomas para ganhar A cabana do açúcar O João convidou a família do Ruka para uma visita ao rancho O Ruka gostava do som das campainhas quando os cavalos se mexiam Dinga, dinga, dinga Olha! As árvores têm baldos É verdade! Vamos lá ver o que é Por aqui O que é que está aqui? É água? Parece água Mas é a seiva que vem de dentro deste carvalho silvestre Vês? Sai daqui O Ruka estava admirado Nunca tinha visto seiva Queres provar? Eu também Podemos fazer coisas ótimas desta seiva O quê? Toda a espécie de lambarizes Xarope de seiva Açúcar de seiva Ah! E manteiga de seiva Hum! Primeiro precisamos de recolher seiva Quero ajudar Está bem, companheiro Podes levar isto para o ternó? Posso fazer isto? Claro, toma lá Bom trabalho Agora vamos levar a seiva para a cabana do açúcar E transformá-la em xarope Olha para isto Transformou-se em xarope de seiva O Ruka nem acreditava A seiva aguada da árvore Tinha-se tornado num xarope espesso Posso provar? Neste momento está quente demais Além disso Preciso de ferver-lo um pouco mais Para uma surpresa Preciso mesmo de ajuda lá fora Para a mesa especial Sim senhor, vamos a isso Eu também Rosita também Neve Está ótimo Ruka Vamos ter isto pronto num instante Já está plano e liso Perfeito Mantenham-se afastados Isto está muito quente Porquê que estás a despejar isto na neve? A neve arrefece-a depressa É a minha guloseima preferida Seiva tofada Prova companheiro A melhor cheiva de tofada que eu já provei É a minha vez Rosita também Isto é mesmo fantástico Precisas de ajuda Ruka? O Ruka estava determinado A servir sozinho Estava morto por provar Que bom! Muito bom! Mistério de Inverno Adeus Ruka Espera por mim papá Ruka Ainda não estás pronto Pronto O vento forte Tinha deitado abaixo A casinha dos pássaros Durante a noite O pai estava a arranjá-la Ora, muito bem Está arranjada Podemos enchê-la Eu faço isso Bom trabalho Os pássaros vão adorar Onde estão eles? Eles voltam logo Que a casinha esteja no sítio Vês? Alguns deles já cá estiveram Deixaram pegadas O Ruka admirou-se ao ver as pegadas dos pássaros Tens visitas Tens visitas, Ruka Estão nas traseiras Vai lá O Ruka ficou contente Quando viu os gêmeos Olá, Jaime Olá, Afonso Vejam se ficam por aqui Onde eu os possa ver Está bem Olha! Pegadas de pássaro Eu faço pegadas Eu faço pegadas maiores Desapareceram Desapareceram O Ruka não sabia Para onde tinham ido as pegadas Acaba aqui Vamos atirar bolas de neve Faz, Ruka Apanhei-te, Ruka Ei! Ali! O que é que teria feito a neve cair assim? Um esquilo! Vai-se embora Olha! Foi ele que deixou as pegadas O Ruka estava deliciado Por ter resolvido o mistério Das pegadas que desapareciam Ele quer brincar Espera por nós O Ruka, o Jaime e o Afonso Estavam a ficar cansados De tentar acompanhar O seu energético amigo Vamos fazer de anjos Sim! Eu também! Eu também! Olha! O esquilo também está a fazer de anjo E assim o Ruka, o Jaime e o Afonso Decidiram fazer mais anjos E eram muito bonitos Dia de Neve O Ruka adorava a neve Estava ansioso por ir lá para fora Brincar com ela Olha, Tata Neve! Neve! E se depois do pequeno almoço Eu vos levasse até ao parque No vosso ternó Gostavam? Sim! Sim! Ruka! Aqui vamos nós Mais pressa, mamã! Vou tentar Segurem-se Não sou capaz Tenham paciência A neve está muito alta E vocês são muito pesados Eu ajudo-te Ui! Posso brincar com o André, mamã? Está bem O André era um dos amigos mais velhos do Ruka Era difícil trepar o Monte de Neve Olha para mim Sou o rei do castelo Olha para mim O Ruka gostava de ficar no topo Sozinho Dali Dali Viu o parque todo Olá! Ruka, venha aqui Está bem Podemos fazer um forte de neve Apesar de não saber como se constrói um forte de neve O Ruka gostou muito da ideia Vamos pôr o teu em cima Assim o forte fica mais alto O Ruka queria mostrar ao André que também podia ajudar Uou! Cuidado! Não empurres com muita força Experimenta ali Uau! Yeah! Pronto Agora precisamos de bolas de neve Para atirar aos maus, não é? Ruka! Sara! Olá! Olá! Também posso brincar? Sim Tu podes ser o mau Ei! Não é justo! Eu não estava preparada Acabou o jogo! Não há mais bolas de neve Querem fazer o forte mais alto? Que lindo forte de neve! Podemos ajudar? Uhum! Ruka! Obrigado, Rosita O Ruka sentiu que foi o seu melhor dia de neve de sempre É, avó! Divertimo-nos muito juntos Ficamos a ver os passarinhos A avó é muito boa a fazer coisas E adoramos tocar música Adoro ficar em casa Em casa da avó O Ruka A avó é muito boa a fazer coisas É muito boa a fazer coisas Legenda Adriana Zanotto